Música Em sessão ordinária realizada no dia 6, parlamentares se pronunciaram sobre as eleições 2016 e também discutiram algumas deficiências da cidade. Geraldo Celestino, do PSDB, fez denúncias contra a Secretaria de Meio Ambiente. E nós conseguimos, com a denúncia de um descarte irregular dentro do Parque Secap, nós conseguimos com que o Ministério Público abrisse o inquérito para responsabilizar o secretário do Meio Ambiente, Zaneta. E agora nós temos uma denúncia grave aqui, vereador Edmilson, que já está no Ministério Público, vereador Lairson Sandes. O secretário do Meio Ambiente, ele fez um TAC, um Termo de Ajuste de Conduta Ambiental, com a empresa Construção de Galpão para Logística na Avenida Papa João Paulo, onde ele autorizou, vereador Samuel Vasconcelos, líder do governo, a retirada aí de dezenas de árvores. Em contrapartida desse TAC, a empresa se comprometeu a depositar um valor na conta do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Esse valor do depósito, em contrapartida, a empresa daria um valor em dinheiro de 154.417 UFGZ, Unidades Fiscais do Município. E esse valor transformado em real, em dinheiro, telespectador, o secretário do Meio Ambiente, ele desdoblou esse TAC, vereador de Mil Souza, ele desdoblou e fez várias indicações para a empresa entregar o dinheiro para alguns fornecedores. Postos de gasolina, empresa de manutenção corretiva de diversos veículos, 20 mil reais, e ele indicava as empresas e colocava o valor que a empresa que assinou o TAC deveriam determinar para cada empresa. E ele assinou, direcionando o valor em dinheiro para as empresas. Isso se chama direcionamento, isso se chama crime, improbidade administrativa. Ele cometeu o crime? Professor Romulo Ornelas, do PT, criticou a maneira como o programa Minha Casa Minha Vida é implantado na cidade. Eu sempre falei aqui sobre a questão da implantação do projeto Minha Casa Minha Vida aqui na cidade de Guarulhos, que talvez seja, eu acredito que seja, para os especialistas, diz que é o melhor projeto habitacional do mundo atualmente em curso. o melhor projeto habitacional do mundo. Só que aqui na nossa cidade, ela foi implantada de maneira muito estranha, projeto Minha Casa Minha Vida muito estranho. É dirigido pela Secretaria de Habitação, eu vou, já fiz anteriormente, eu acho que já foi lido aqui anteriormente, já fiz alguns requerimentos, questionando algumas atitudes no projeto Minha Casa Minha Vida aqui na cidade. Já fiz vários requerimentos. Por que que eu fiz esses vários requerimentos? Para me ter base, algumas bases, sustentação, para que eu tome providência. Todos nós sabemos como é que é implantado, não vai dar tempo, eu explicar como é que é a implantação do projeto Minha Casa Minha Vida. Mas, como eu estou sendo questionado atualmente lá no condomínio Portal Flora, e eu tenho visitado lá o condomínio, visita o condomínio esplanada, a situação que está é uma situação absurda, errada. Por que que ele está naquela situação? Porque não foi destinado no processo da construção do condomínio o trabalho técnico social. Pegou um monte de gente em comunidade diferente, público diferente, totalmente diferente, e jogou que nem boi dentro de um condomínio. E aí, como diz lá o poeta Celso Adolfo, o poeta mineiro, diz o seguinte, se trata-me como boi, eu vou dar chifrada. É isso que está acontecendo nos condomínios da Minha Casa Minha Vida aqui na cidade de Guarulhos. Eu quero descobrir o que que a Secretaria de Habitação fez com esses 2% de orçamento da obra no trabalho técnico social. Alunos da FATEC protestaram em plenário e depois se reuniram com os vereadores para debater a situação da faculdade. Geraldo Celestino, do PSDB, comentou a reunião. Nós tivemos agora, há pouco, uma reunião com os alunos da FATEC, a presidência da Casa do professor Jesus, que se ausentou nesse momento, mas alguns vereadores, e lá foi discutida a questão do atraso do pagamento de aluguel desse importante, dessa importante faculdade. E é sábio para todos do município de Guarulhos o atraso do pagamento do aluguel e dos próprios municipais onde funcionam as várias secretarias. E a FATEC, que é de responsabilidade do governo de Estado, existe um acordo com o município onde o município ficaria responsável pelo pagamento do aluguel. E como de costume, o município está com o aluguel atrasado na maioria dos bens alugados por essa municipalidade. E agora, nós somos, ouviu os alunos da FATEC, está em torno de R$ 500 mil de atraso do aluguel. O proprietário estava com, já com a liminar para efetuar o despejo. Foi feito um acordo agora com a Prefeitura Municipal, senhores vereadores. Foi feito um acordo com a Prefeitura Municipal, onde a Prefeitura está assinando, vão pagar agora uma parcela e a outra parcela em novembro do atrasado. E a preocupação dos alunos, senhor presidente, vereador americano, presidente de exercício, a preocupação dos alunos é se a Prefeitura vai cumprir a segunda parcela. E a segunda parcela, senhor presidente, já vai vencer já no mês de novembro. O vereador professor Moacir do PT sugeriu que os parlamentares peçam auxílio ao governo do Estado. Ouvi aqui atentamente a manifestação do vereador Geraldo Celestino a respeito de um problema que estamos vivendo na cidade, uma questão, uma crise muito forte que a Prefeitura está vivendo. Aliás, diga-se de passagem como 99% das prefeituras no Brasil e inclusive alguns governos de Estado como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outros que têm parcelado inclusive os pagamentos dos servidores. E acho que nós precisamos ter uma solução que seja boa para todo mundo. Por exemplo, como a Prefeitura enfrenta essa dificuldade e é real, a dificuldade financeira enfrentada pela Prefeitura e a escola FATEC trata-se de uma escola vinculada à Fundação Paula Sousa, eu penso que nós poderíamos ter um encaminhamento, vereador, de, junto com uma comissão de vereadores e alunos da escola da FATEC, para que o governo do Estado nos ajude nesse momento de dificuldade, já que não se trata de uma questão se é governo do Estado ou governo municipal, trata-se de uma faculdade que está na cidade e na qual a Prefeitura não está conseguindo honrar por conta da crise que vive. Então, desse ponto de vista, a minha proposta, vereador Geraldo Celestino, é que nós, que a gente possa se dirigir até a Fundação Paula Sousa e conquistamos um auxílio do governo do Estado para garantir o funcionamento da FATEC. O vídeo com a íntegra da sessão ordinária de quinta-feira está disponível no nosso site. Música Música Música